O assunto principal da reunião é sobre a instalação do SAMU aqui no sul de Minas. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, converso com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Célio Ferreira. Célio, por que a preocupação então com a implantação do SAMU? Pois é, está sendo implantado aqui no município de Varginha a rede de urgência e emergência. Então vai compor essa rede o Hospital Bom Pastor, o Hospital Regional, a UPA e o SAMU. Então o SAMU vem de certa forma fechar esse ciclo, vai completar a rede de urgência e emergência. E o Conselho de Saúde, que é um órgão deliberativo dentro do município, um órgão máximo de deliberação, ele está promovendo essa discussão, esse debate, tendo em vista que está próximo do SAMU rodar. E para o SAMU rodar, ser eficiente, toda a rede tem que estar organizada. Então é nesse sentido que o Conselho promove esse debate em cima do SAMU, para que quando rodar, rode com eficiência. E existe o temor também de que a partir desse funcionamento, alguns outros setores da parte de saúde que possam sofrer algum prejuízo, quer dizer, a Prefeitura tem que bancar ou arcar com esses custos? Não, pelo contrário, o SAMU ele vem somar, né, já existe uma estrutura muito boa de saúde, eu costumo dizer que nós temos um complexo aqui hospitalar, né, a rede básica de assistência, né, então o SAMU ele vem, ele vai aperfeiçoar o atendimento, então com certeza vai salvar vidas, porque o SAMU atende dentro de um tempo, né, dentro de um tempo que ele vai fazer a remoção e com certeza vai salvar muitas vidas. Então o SAMU vem para somar, ele vem para acrescentar. Bom, então só para reforçar, essa reunião vai ser em que local e a partir de que horário? A nossa reunião do Conselho de Saúde é às 19h30, na Câmara de Vereadores, nós aproveitamos esse espaço para convidar a população em geral, as pessoas que se interessarem, participar dos destinos da saúde na nossa cidade, na nossa comunidade, através das reuniões do Conselho de Saúde. Então quer dizer, qualquer sugestão é bem-vinda, né? Qualquer sugestão é bem-vinda, inclusive é um princípio constitucional de que as pessoas, os cidadãos, devem participar, devem interferir na saúde, no meu caso, na saúde do nosso município. Ok, obrigado. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. 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 Euclides Oliva para o Jornal Cidade.